Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. Pois o nosso Estado recebeu recentemente um Centro de Direitos da Pessoa Idosa. Trata-se de um espaço de acolhimento, de orientação, encaminhamento do idoso em situação de risco e vulnerabilidade social. Bom, esse é o assunto do programa de hoje, mas quem vai nos dar todas as informações, é claro, são os nossos convidados. Nós estamos recebendo a secretária adjunta da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, Maria Celeste, e o conselheiro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o economista, professor aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Pedro Bandeira. Deixa eu dar boa noite às boas-vindas, obrigado por aceitar o nosso convite. E eu queria ver com a secretária, já como que surgiu esse espaço, como é que foi a ideia, foi o conselho que apresentou e como é que a secretaria pôde acatar e realizar isso? Olha, o CEDES tem contribuído e muito no sistema de participação, dentro do sistema de participação criado no nosso governador Tarso Genro, no sentido de apontar rumos, caminhos a partir das discussões das câmaras temáticas. Então, a Câmara Temática da Política Social, já no final do ano passado, colocava com muita propriedade a necessidade da criação de um centro dos direitos da pessoa idosa, onde ali as pessoas podem ir buscar a orientação, a informação. Nós não temos a pretensão de ser um centro de referência do atendimento, não. É um centro de acolhimento, onde as pessoas serão orientadas para o estado todo, porque as pessoas vivem nos municípios e é nos seus municípios que elas têm que estar dentro da rede de atendimento, ou seja, da saúde, da própria educação, enfim, da assistência social, as pessoas têm que estar inseridas dentro dos programas do seu município. Mas esse centro dos direitos, ele vem cumprir um papel fundamental, que é orientar, dar a informação, né? E, portanto, precisa ter um local de referência. Isso culminou a partir dessa discussão da Câmara Temática, do que foi deliberado, do que foi discutido, do que foi apresentado, em cima de dados concretos da expectativa de vida, né, no Brasil e no estado do Rio Grande do Sul, que cresce cada vez mais, e que, portanto, nós precisamos nos preparar para atender, né, esta parcela da população do estado do Rio Grande do Sul. Nesta conversa e nesta demanda, digamos assim, do C10, né, o secretário Marcelo Danedes procurou o nosso secretário, então, à época, Fabiano Pereira, para verificar a possibilidade da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, né, assumir para si a responsabilidade da implantação desse centro. Também havia uma demanda do gabinete digital do governador para a instalação de um telecentro, né, Alegre. Nós começamos a conversar também, a dialogar com o C10, com o gabinete digital, especialmente com o Conselho da Pessoa com Deficiência, que ali nós temos a sede, né, nesse local é a sede de referência dos nossos conselhos pertinentes à nossa secretaria, todos os conselhos deliberativos de direitos, e o Conselho da Pessoa com Deficiência também tinha uma demanda de que pudesse também ter um espaço, um telecentro, alguma coisa nesta área, de acessibilidade, ou seja, esse telecentro que estará também lá, está lá no nosso centro do direito. Está, na rua da praia, ali, bem pertinho da Casa Mário Quintana. Isso, bem pertinho, é na 7 de setembro, 713, ao lado do Procon Estadual, quase em frente à Defensoria Pública do Estado, então fica bem na esquina, é bem central e é um ponto já de referência. Quando as pessoas buscam, inclusive, a Defensoria, né, no sentido de ter orientações, de buscar as suas questões, especialmente na violação de direitos, terão ali também, bem próximo, né, esse centro de acolhimento. Pelo que eu vi, então não é só para idoso também, pessoas com deficiência também terão acolhimento. O telecentro, sim, o telecentro, sim. O centro dos direitos terá, terá ali, já tem, né, no dia a dia, no atendimento, assistente social, profissionais da saúde, profissionais da Secretaria de Segurança, para orientar em todas as questões ali que chegam. Mais do que simplesmente um acolhimento, nós também queremos transformar, e está muito incipiente ainda, né, queremos transformar neste centro dos direitos um lugar onde as pessoas possam, em determinados dias da semana, estar sendo orientados com oficinas, com palestras, no tema da saúde, né, no tema da assistência social e também no tema jurídico, né. Hoje nós temos uma grande parcela de idosos sendo, né, violados nas suas questões financeiras, nos seus recursos, enfim, da questão das aposentadorias, do uso inadequado. Então, nesse sentido, também nós vamos poder estar lá orientando. Deixa eu colocar o professor Pedro também na conversa. Professor, prazer em recebê-lo aqui. Professor, que já foi também da FEM, muito ouvimos mais na área de economia. Prazer é todo meu. Como é que houve essa discussão no Conselhão, no CEDES ou no Conselhão? O Conselhão é uma excelente ideia, porque permite uma reflexão coletiva de pessoas de representatividade, vamos dizer, de compreensão dos problemas do Estado, a respeito das mais variadas questões. E a questão do idoso é uma questão que só tende a crescer em importância. Até mesmo que a presença quantitativa do idoso na sociedade do Rio Grande do Sul tende a aumentar muito. Há uma estimativa do IBGE e da FEE que nos mostra o seguinte, né. Hoje nós temos, hoje eu estou dizendo 2010 porque é o censo mais recente que nós temos, né. Os idosos, ou seja, 60 anos ou mais, representavam 13% da população. Enquanto as pessoas de 14 anos ou menos, o jovem, eram 20%. Dentro de 40 anos, em 2050, nós, os idosos, eu digo nós porque eu vou estar com 102 anos, não é pretendo estar por aí. Nós seremos 30% da população e os jovens vão ser 12%. Seremos um país de velhos mesmo. Um país de velhos. Isso traz mudanças importantes em termos de demandas, de necessidades, de prioridades para a ação do Estado. E são duas tendências, dois fatores que determinam essa mudança. Primeiro, a queda na taxa de fecundidade. Quer dizer, há algumas décadas atrás, o número médio de filhos por mulher era da casa de 5 ou mais. Hoje já está abaixo da taxa de reposição. A taxa de reposição é aquela necessária para manter a população... Temográfica. É no mesmo nível, que é a 2,1%, se não me engano. Já estamos abaixo de 2,1%. A população total do Rio Grande do Sul, dentro dessa tendência... Bom, o outro fator é o seguinte, as pessoas estão vivendo mais. A esperança de vidro nascer já ultrapassou os 70 anos e tende a crescer ainda um pouco mais. Então, o que acontece? Num primeiro momento, nós vamos, pela taxa de fecundidade, ter uma diminuição do número de jovens e diminuição do número da população total. A população do Rio Grande do Sul já deve começar a cair a partir de 2020, por aí. E o percentual de idosos na população tende a crescer. Então, nós teremos, dentro de não tanto tempo assim, uma situação paradoxal. Quer dizer, nós vamos ter escola sobrando e... Temos que ter políticas envolvendo essas pessoas.